Até lá ganhei um beijo e também um carinho com uma rosa E naquele momento fiquei mais perto de Deus Então pude perceber que o amor é simples assim Como o beijo e a rosa que ela me deu Eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais de nada Para ser feliz, para ser feliz Eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais de nada Para ser feliz, para ser feliz Se deitou em meus braços e deu outro beijo e sorriu pra mim E de tão bela cena, eu nem quis me mexer Somente compreender a simplicidade sem fim De um amor verdadeiro que se pode sentir Eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais de nada Para ser feliz, para ser feliz Eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais de nada Para ser feliz, para ser feliz Se largou, se largou, vamos gente, que se largou, vamos nuestros valores locales Guille e Víctor Hugo Primeiro tiro de rodo, vamos Isso, olha, o que é aí? Primeiro tiro de rodo, vamos, vamos, forte o aplauso para Guille e para Víctor Hugo Que hicieron? 2 minutos, 37 segundos